Olá, vamos dar início a mais um projeto livro ao vivo e hoje nós vamos falar de amor. Eu e o Daniel Kautenba trazemos esse projeto para a gente poder interpretar de acordo com a nossa visão, letras de música, partes de livros, indicar para vocês também bons caminhos para seguirem por aí na interpretação de vocês. Olá, Daniel. Olá, Andrea. Olá. Sejam todos muitíssimo bem-vindos ao nosso encontro de hoje, Projeto Livro ao Vivo, falando de Legião Urbana, Monte Castelo, falando de amor, falando de poesia, falando, enfim, de oração, falando de muita coisa bacana, né? Sim, sim. E aí, como você já falou, hoje é uma música do Legião Urbana, que é um grupo brasileiro, né, que foi, que depois foi desfeito com a morte do vocalista Renato Russo, mas antes disso eles deixaram muitos conteúdos bons, né, que servem alguns como críticas, outros como incentivo e alguns mais profundos. Então, vale a pena, para quem não conhece a obra deste grupo, vale a pena conhecer e para quem conhece, vale a pena relembrar. E hoje a gente vai falar de Monte Castelo. Daniel, eu vou ler uns pedacinhos aqui e vou fazer umas perguntinhas para vocês sobre isso, tá? Leia, leia. E acho que é interessante a gente até, se puder ler o comecinho da música, porque as pessoas às vezes não sabem pelo nome de qual que nós estamos falando, mas eu tenho certeza que todos vocês conhecem, né? Sim, eu vou ler uns pedacinhos. Então, leia, leia o comecinho para todo mundo já se sintonizar. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal. Não sente inveja ou se envaidece. O amor é o fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Então, só aqui a gente já tem muita coisa para comentar, né? E eu queria já começar a fazer uma pergunta para você. O que é este amor que ele comenta aqui? É só o amor. É só o amor que conhece o que é verdade. Que amor é esse? É ótima, né? Ótima pergunta. Acho que é a essência, né? Só um comentário antes para as pessoas. Acredito que nem todo mundo sabe disso. Mas essa música do Legião Urbana, ela foi inspirada em duas grandes fontes. Duas grandes fontes maravilhosas, né? A primeira fonte, que é a primeira epístola de São Paulo aos Coríntios. Enfim, que vem a questão mais relacionada à Bíblia, mais relacionada à religião, ao amor. E a segunda parte do poema O Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver, de Luiz de Camões. E esse poema de Luiz de Camões, O Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver, foi publicado na segunda edição da obra Rimas, de 1598. Então, ou seja, né? Nós estamos hoje falando de uma música de Legião Urbana, mas é isso aqui. A base vem das epístolas de São Paulo aos Coríntios, que é coisa milenária, e de um poema de 1598. Então, assim, a gente vê como o tema amor, obviamente, né? É um tema que permeia a história da humanidade. E vai permear sempre. Porque, indo para a sua pergunta, né, André, o amor, ele não é apenas um tema. Ele é o objetivo de vida. É o objetivo da alma. É o objetivo do espírito. É o objetivo da nossa consciência. Então, quando a gente fala assim, é só o amor, né? Que amor é esse? Não é um amor qualquer. Não é um amor qualquer. É quando a gente começa a encontrar e descobrir o verdadeiro amor. O amor que está além do ego. e que nós vamos ver hoje nessa obra, né, aí ao longo, que é esse amor além do ego. É um amor incondicional. É um amor cósmico. É um amor maior. É um amor da divindade. É o amor que reflete a nossa divindade individual, né? A divindade maior. Então, é essa fagulha que nós temos dentro de nós. Eu acredito que é esse amor. Ainda que, ao longo do tempo, muitas pessoas levem esse amor na poesia, na música e tudo mais, àquele amor romântico, né? Da pessoa que você ama. E aí, enfim, né? Você tem a poesia e a música levando a isso. Mas eu acho que esse amor que se diz aqui é muito maior do que esse amor romântico. Interessante. Bem lembrado a sua colocação inicial. Mais uma vez, a arte fazendo com que o saber chegue até as pessoas, né? Porque nós pegamos um tema tão antigo que nós, quer dizer, Legião Urbana. Renato Russo pegou um tema que já tinha sido falado séculos antes e ele trouxe em forma de música. E aí, muito mais pessoas puderam receber essa informação. Aliás, procurem essa música. Tem, faço em todos os canais para você ouvir. Vale muito a pena, né? É gostoso você deixar a música aí rolando e sentir a sua vibração e ir se modificando. Porque a música tem esse poder, sim. Ela traz uma vibração que movimenta aquilo que está em torno de você. Então, às vezes, você está entristecido, é legal você ouvir uma coisa que te leve. Você já está triste. Ouve uma coisa triste, desiste, né? Você vai ficar triste um ano ali depois. Então, é legal a gente usar também essa vibração, essa frequência que a música nos traz, usar o seu favor. É importante conhecer para usar o seu favor, não é? Sem dúvida alguma. É isso mesmo. A música, a gente tem que usar as ferramentas na vida que nos façam se sentir bem. Porque é bem ou mal, as coisas ao seu redor vão fazer você se sentir bem ou mal. Então, se você só deixa a vida e as coisas da vida negativas te atingirem, você dá valor para elas e foca nelas, você vai tendo uma vida mais deprimida, mais triste, mais melancólica, com menos fé, menos esperança. E o contrário é verdadeiro. Quanto mais coisas boas você ouvir, você olhar, você prestar atenção na vida, tantas coisas maravilhosas, a vida é um grande milagre, não é? Aí a gente começa a se sentir bem, ter felicidade, alegria. É a mesma coisa aqui, não é? Ou seja, quando a gente para para ver uma música dessa, uma poesia dessa, uma mensagem bíblica dessa, mas positiva, sobre o amor, e a gente começa a trazer isso para a nossa vida e entender profundamente o que isso significa, a gente se engrandece, a gente fica cada vez mais rico dessa alegria, dessa felicidade, desse amor. Sim. E aí, como você bem colocou, é um amor até inexplicável. Se a gente tentar colocar em palavras aqui, a gente não consegue. Como São Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, eu nada seria sem o amor. porque ele é inexplicável. E às vezes a gente tenta colocar em caixinhas, num arquivo bem explicadinho, ah, o amor romântico é isso, o amor incondicional é aquilo. E aí a gente se perde no conceito. E a música passa muito, acho que essa ideia do sentir. É importante eu sentir esse amor. E aí é uma outra pergunta que eu gostaria de colocar aqui, assim, como sentir este verdadeiro amor? Eu tenho uma ideia, às vezes, que fica muito fácil sentir este amor verdadeiro, quando eu trabalho no coletivo, quando eu saio da pessoa física e começo a alastrar os movimentos para o coletivo, através de, às vezes, atos solidários também, né? Qualquer coisa que me remeta ao bem-estar do coletivo, cuidando de mim, a partir de mim, né? Eu o bem e querendo também o bem dos outros, fazendo com que isso aconteça, eu sinto que a gente consegue tocar um pouquinho esse verdadeiro amor. Seria isso também? É, eu entendo que sim. Eu acho que é aquela história, nós temos muitos filtros, né? Nos nossos corpos mentais, emocionais. São filtros, porque o amor está em todo lugar. Esse amor incondicional é cósmico, ele está em todo lugar. E a gente, às vezes, não deixa ele entrar em nós. A gente mesmo bloqueia. Por quê? Porque nosso ego é tão forte, né? Ou seja, aquele sentimento que a gente tem de, poder, de ganância, de ciúme, de tudo tão forte que essa energia de fora não entra, ela não consegue entrar de uma forma livre. Mas é justamente quando, de dentro para fora, a gente se abre para, como você comentou, para fazer um gesto de caridade coletivo, para fazer, para compartilhar, para se abrir. Então, aquele amor interno, ele tem que achar um espaço para passar por esse nosso escudo. E quando esse amor passa pelo nosso escudo, ele é amor, porque não é só amor dentro de nós. A gente não encontra, às vezes a gente não trabalha ele. Mas ele está aqui, nós somos nesse amor também. Mas quando a gente acha um espaço para usar esse amor, para sentir esse amor, para fazer esse amor vibrar dentro de nós, ele quebra esse escudo e ele vai encontrar, do lado de fora do escudo, esse mar de amor incondicional. E eles se comunicam e entra uma energia muito boa dentro de nós, que também vai lavando o nosso corpo, vai lavando nossas energias. Mas é a gente que tem que permitir nessa entrada. E como é que a gente sente esse amor todo de fora? Permitindo a entrada através do uso do amor dentro de nós, de dentro para fora. É usando essa vibração, é usando isso que a gente consegue e sentir esse amor que está fora de uma forma mais plena. Se as pessoas querem esperando esse amor chegar, vou ficar aqui sentado, esperando, uma hora eu sinto esse amor. Meditando ali, esperando. Mas vai continuar esperando, porque você precisa vibrar igual. Então, a gente nem se é uma vibraçãozinha, é pequenininha. Você foi lá e fez uma caridadezinha. Mas essa caridadezinha, ela vai notar esse escudo nosso, ela passa e ela recebe essa luz desse amor maior. Ela permite que, entre alguma coisa, a gente vai sentir esse amor dentro de nós. É assim que a gente sente amor, é dando amor. Por isso que Jesus falava, né? É dando o que você recebe. Ninguém entendeu isso até hoje. Mas é isso, não adianta. Você quer receber, você precisa dar, você precisa se abrir. E tudo é cósmico, né? No universo que a gente fala, no universo quântico, é tudo atração. Então, se eu quero receber um elemento que está fora daqui da minha esfera, eu preciso atrair. Para eu atrair, eu preciso criar ele dentro da minha esfera. Então, eu preciso dar para receber. Então, essa é uma lei que a gente tem que tomar cuidado e prestar atenção. Interessante. E tem uma parte que diz assim, o amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. E aí eu fiquei pensando, na nossa concepção, às vezes humana aqui, temporariamente humana, ele fala, a gente tende a achar que o amor é bondade. Então, é só uma pessoa boazinha que sabe amar. Aquela pessoa que é super agradável, que quer ser aceita por todo mundo, que faz tudo para todos. E eu acredito que aí haja um equívoco, né? Porque eu conheço muitas pessoas que são bravas na teoria, mas que são de uma bondade imensa, que estão sempre fazendo o bem. E não é um querer agradar todo mundo, né? Isso é falta de autoestima, me perdoem, não é amor. Me parece uma falta de amor. Então, a gente tem que entender essa concepção, que o amor é muito maior do que só aquela cara de bonzinho, só aquela pessoa que faz tudo por todos. Ele não é isso. Como o Daniel colocou aí, ele chega quebrando mesmo, né? Tem uma frase que diz assim, me perdoe, não me lembro de quem é, que diz que algumas bênçãos de Deus chegam quebrando vidraças. Então, eu acredito que o amor caiba aí, né? De se abrir para o novo. Excelente, não é isso mesmo. Porque, olha só, a gente não entende o amor. A gente entende muito pouco. Então, a gente acha que o amor é isso. Como você falou, alguém é agradável, que concorda com tudo, que abaixa a cabeça, né? Isso não é amor. Isso está longe de ser amor. Perante a espiritualidade, isso, enfim, é qualquer outra coisa que não seja amor. Tanto assim que os grandes líderes espirituais, anjos de luz, espíritos de luz, como a gente quiser chamar, eles não ficam aqui, né? Falando, ó, e aí? O que você quer com uma bandeja? Olha, eu trouxe um cafezinho para você hoje. Agora eu trouxe um bolo de tarde. Não, é o contrário. Ele vai falar para você, e aí, meu amigo? Você vai se mexer, fazer teu bolo? Vai fazer teu café? Ou você vai continuar sentado aí? Enfim, eles olham nos cobrar. E cobrar, às vezes, com seriedade. Às vezes, como pai. O pai, ou seja, se o pai... Tem uma frase que é assim, né? Que diz que o pai nunca vai ser o melhor amigo do filho. Porque se ele for o melhor amigo do filho, ele deixou de ser pai. Então, o que acontece? Para assim ser o melhor amigo do filho, eu tenho que deixar de lado a responsabilidade. Eu tenho que deixar de lado certa parte da educação. Eu tenho que deixar de lado muitas coisas que eu precisava, como pai, ensinar ele para ele ser o amigão dele. Mas, bom, então, não é essa a função do pai. Ah, então, o pai não ama. Não, ao contrário. O pai ama tanto que não pode ser o melhor amigo do filho, nesse sentido. O nosso pai maior, é a mesma coisa. A gente não entende o sofrimento aqui na Terra. E fica reclamando. Por que Deus deixa a gente sofrer tanto? Por que a gente sofre tanto? Olha, Deus não ama. Se Deus não ama, então Deus não existe. E a gente fala esse monte de besteira, né? Esse monte de coisa. E tem gente que acredita nessas besteiras. Enfim, e fica reclamando. Não, a gente não para para enxergar que isso é o amor. Esse é justamente o amor. Deus não está lá para ficar como um velhinho, de barba, linda, falando... E aí, Daniel, o que você quer hoje? Quer um iate? O que mais você quer? Você quer, né? Não, não é essa a função de Deus. Porque isso não seria amor. O amor é que nem do pai, que está aqui para nos educar. Então, ele vai dar para a gente o que a gente precisa para aprender a sermos melhor, a amarmos, a sermos esse amor e sentirmos esse amor sempre. Mas para eu aprender a chegar nesse nível, eu preciso passar por situações que eu entendo que são ruins. Não são ruins, mas eu entendo que são ruins e eu sofro. Enfim, e aí vem o sofrimento. Mas é uma má visão do amor. Então, respondendo a sua pergunta, né? Acho que eu dei um monte de volta, mas respondendo a sua pergunta, né? O amor é apenas aquela pessoa, né? Bacana, não sei o que. Não, ao contrário. Isso muitas vezes, muitas vezes não é amor. É a falta dele. Exato. Aí, eu pulei uma parte que eu li aqui, ó. Não sente inveja ou se envaidece. O amor não sente inveja ou se envaidece. E aí volta nisso que a gente estava falando aqui. Porque quando você sente inveja, é porque é muito humano essa história de sentir inveja, né? Há um comparativo entre o que o outro faz, o que o outro tem, com o que eu faço, com o que eu tenho. Toda comparação, ela gera perda. Não tem jeito. E não tem como comparar. São pessoas com conhecimentos diferentes, com experiências diferentes, histórias de vidas diferentes. E aí tem pessoas que conseguem acessar este fluxo do amor, que na verdade é abundância, prosperidade, e conseguem acessar com mais facilidade. Talvez por pequenos nuances mais conseguem. E tem pessoas que não conseguem acessar. Porque entram nessa questão de inveja ou fazem alguma coisa e a vaidade fala mais alto, né? Isso eu já sei. Eu acho uma frase tão perigosa quando a pessoa fala, ah, é besteira, eu ouvi isso, eu vou estudar isso. Isso eu já sei. Será? Ah, se chegou até você é porque talvez você não saiba. Exatamente. Exatamente. E é interessante, né? Porque se a gente pega a música, né? O Monte Castelo, que nós estamos falando hoje, ela, como a gente comentou, ela tem duas origens. A origem do poema de Camões e temos a origem na Epístola de São Paulo aos Coríntios. Então, temos essa duplicidade. E a diferença, basicamente, na letra, ela mistura essas duas coisas, vai misturando as duas. E o que você comentou, ela está muito relacionada à Epístola de São Paulo aos Coríntios, que é a primeira parte que fala sobre o amor, mas fala sobre o que é o amor. Então, tenta definir o que é o amor. Então, ele fala, né? O amor, ele é, ele não é inveja. Ou seja, o amor, ele é sofredor. O amor, ele vai falando das situações que, ainda que você falasse... Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem o amor, eu nada seria. Ainda que eu fosse, ainda que eu fosse que me matassem, ainda tal, eu sem o amor, ainda que eu fizesse caridade, ainda que eu ajudasse as pessoas, ainda que eu fizesse o que eu quisesse fazer, que pode parecer amor, sem um amor verdadeiro, eu nada seria. Seria apenas uma casca, seria apenas uma ilusão. Então, quer dizer, para realmente, né? Ou seja, ver o amor, é necessário haver o amor. Essa é a contradição, né? Ou seja, não dá para ver o amor sem amor. E, às vezes, a gente quer demonstrar amor. Ah, eu sou caridoso, eu estou doando aqui para o mendigo, eu estou fazendo isso, eu estou ajudando a pessoa, a gente quer fazer mil coisas sem sentir o amor. Então, por isso que eu falo, o amor não é inveja, como você falou. O amor, ele não se irrita. O amor, a gente vai lá para a epístola, ele é verdade. O amor tudo suporta. O amor nada falha. E daí vai. Por quê? Porque o amor está além de tudo isso. Ele é muito maior do que tudo isso. Então, é o que você falou de inveja e tudo mais, nesses textos que você leu, né? Ou seja, o amor, ele vai além disso. E se eu não entender o que é o amor, esse é o ponto principal. Eu perco o propósito da vida. Eu não entendi a vida. Eu não entendi nada do que aconteceu na vida. Se eu não entender o amor que está por trás. Essa é a grande, acho que a grande jogada, a grande maravilha dessa epístola é esse entendimento. Não adianta. Eu não vou entender a vida e nada do que eu faça se eu não entender o que é o amor. Não adianta nem eu falar a língua dos anjos que nada vai estar resolvido nesse sentido. Nossa, é muito profundo isso, né? É bem colocado nessas obras, tanto na música, quanto na poesia, quanto lá na Carta de São Paulo. Mas é muito profundo, né? As palavras não conseguem traduzir a profundidade disso tudo. Porque, às vezes, eu percebo até que tem que sentir. Não tem jeito. E se você passar uma vida inteira de 99 anos, 104 anos, não interessa o tempo. Mas se você passar a vida inteira e se você sentir por um segundo tudo isso com a intensidade real, aquele um segundo vai valer por toda uma existência. Porque aí você interiorizou, você aprendeu o que é, né? E acho que a gente tá aqui pra se transformar no respeitar através do amor. E aí eu quero... Eu quero falar assim, é um não querer mais que bem querer. E ele diz, é solitário andar por entre a gente. É um caminho solitário, é individual esse caminho. Não que não me permita conviver com outras pessoas, ao contrário. Exato. Eu tenho que estar em mim e, ao mesmo tempo, ser aqui com todos, né? Seria isso? Exato, né? Ou seja, é um... E você veja, e aí que entra, né? Ou seja, a parte de Camões. Começa a entrar na música quando ele começa a fazer as comparações, as oposições. Então, né? Que ele começa a falar, né? O não querer mais que bem querer. É andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. Ele vai começando a mostrar opostos. Opostos na vida. Ou seja, então, eu amo, mas eu sou solitário. Ou seja, eu quero estar contente, mas é um descontentamento. E porque Camões, nesse sentido, o que ele quis mostrar, né? E é a abrangência do amor. Ele falou, o amor, ele é tão maior que tudo que ele está nos opostos e ele está também entre os opostos. Então, ele abrange tudo. Mesmo que a gente ache que, né? Que, enfim, que uma parte é ruim, a solidão é ruim, de que o descontentamento... Porque, às vezes, você está no amor e isso te deixa descontente porque você, ainda mais se for um amor egoico, porque você ama, mas não é correspondido, porque você ama, mas você vê sofrimento no mundo, porque você ama, mas vê a desgraça. Então, é uma contradição, né? Ou seja, é sempre uma contradição. O amor faz parte dessa contradição. É o estar preso, né? Você está preso por vontade própria ao amor. Então, mas eu estou amando, eu quero amar, mas eu estou preso ao amor. Enfim, ele vai mostrando várias contradições, mas que acho que representam isso, representam a totalidade. O holístico que é o amor. O amor envolve tudo, envolve aquilo que a gente chama de bom, de ruim, de claro, de escuro, de direita, de esquerda. O amor envolve tudo. Então, às vezes, a gente vai ser solitário vivendo o amor, né? Como você comentou, a gente vai ser solitário vivendo o amor. Mas a gente está encontrando o amor também na solidão. Também na solidão. Não só na solidão, mas também na solidão. É muito interessante isso, porque se a gente não tem um alto valor muito bem definido, a gente acha que o amor é algo que só vem de fora, que eu só posso receber dos outros, né? E o Daniel já colocou lá no começo do vídeo, do bate-papo. Nós temos essa fagulha do amor dentro de nós. Em alguns momentos, a gente se conecta com este amor maior. E aí, aquilo que somos expande, né? Se nós somos amor, então o amor expande. E, na essência, o ser humano é amor. E quando tem algumas coisas que acontecem, fala, não, mas impossível aquela pessoa ser amor, né? Olha a crueldade com que ela trata os outros, o jeito, a manipulação, a inveja, o egoísmo. Como que aquela pessoa é amor? Na verdade, é o amor doente, né? Deixou de ser só o amor e está usando o outro lado do amor para conseguir mais amor. É meio... É bem contraditório isso, mas sempre é o amor, sempre. O amor estadio, o amor doente. Ele precisa existir nessas... 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 Duas lados da moeda. Ele tem que existir... Porque, por exemplo, a gente pega ali o trecho da música, né? Falando disso aqui. Então, é... É querer estar preso por vontade, que não é o preço da música. Eu estou lendo Camões, tá? Eu vou ler Camões, mas que é a música, né? Que é a base da música. É a base da música. Então, é querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. Então, eu sirvo ao vencedor. Isso tudo dentro do amor. É ter com quem nos mata. Ter com quem nos mata lealdade. Então, assim... Aqui é interessante. Mesmo quem nos mata, eu tenho lealdade. Isso é amor. Jesus na cruz. Ele mostrou isso. Ele na cruz e falou, perdoe, né? Pai, perdoe-os. Porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, ele teve lealdade de amor, de manter o amor leal, mesmo a quem estava matando ele. Né? Ou seja, ter aqui nos mata lealdade. Então, quer dizer, isso tudo mostra que... Para Jesus... Olha que interessante. Então, Jesus mostra o seu amor, mesmo a quem eu mata. E assim, né? O poema, né? A música vai ser... Mas como que Jesus poderia mostrar amor se não tivesse quem eu matasse? Nós estamos chegando. Né? Porque para eu manifestar o amor, eu preciso do outro lado. Eu preciso... Ou seja, eu tenho uma parte necessitando daquele amor para eu poder exprimir o amor, para eu poder manifestar o amor. Se eu não tiver uma outra parte necessitando daquele amor, eu não manifesto. E o meu amor é mais claramente manifestado conforme aumenta a necessidade de amor da outra parte. Então, o amor vai ficando mais brilhante ainda conforme a outra parte da moeda é mais escura. Aí a gente começa a entender que o universo está ligado, né? Aquela questão dos polos, da polaridade, né? De que tudo no universo, ou seja, não existe bem e mal, existem as polaridades. E o amor faz parte disso. Ele está em todos os polos. Então, isso que é interessante, né? A gente perceber que... Cristo mostrou amor a nós, de certa maneira, e ficou muito claro graças às nossas sombras. Sim. É muito profundo isso. É aquela história de você só conhece a luz porque antes você viu a sombra. Se a gente apagar todas as luzes aqui, ninguém vai ver a gente. Então, estão vendo só sombras. Quando eu acendo a luz, você passa a conhecer a sombra e a luz. É muito interessante porque resta a nossa mente, talvez, a nossa consciência perceber isso, que não existe diferença entre o amor e a dor. São todos os polos que caminham ali paralelos, e um vem ensinando o outro. É que, em alguns momentos, nós escolhemos experienciar mais a dor do que o amor. Mas a gente também pode escolher o amor, né? São escolhas. É porque dentro... É o que a gente fala, né? Dentro de tudo está o amor. Dentro da inveja está o amor. Dentro do medo. Mas a gente tem que conseguir enxergar o outro lado da moeda. E conseguir praticar, e conseguir descobrir dentro de nós, e conseguir reverter. Está tudo interligado. Mas a gente tem que ter essa consciência disso para que a gente eleve a nossa vibração. Trabalhamos para isso. Trabalho individual e contínuo. Bom, estou acordado e todos dormem. Agora eu vejo em parte, mas então veremos face a face. E aí ele vai seguindo para o... Finalmente, dizendo que é só o amor. É só o amor. Que conhece o que é verdade. Pois é. A epístola de São Paulo aos Conhecidos fala assim. Quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino. Discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora, vemos por um espelho, e aí ele compara, né? Ou seja, na espiritualidade, agora a gente vê como por um espelho, um enigma, a face de Deus, né? Ou seja, Deus. Mas então, quando a gente for homem, quando a gente crescer, veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido hoje. Então, ou seja, ou seja, então veremos face a face. É revolução. É o nosso crescimento. É a nossa percepção do amor. Como você faz face a face, quando a gente é amor suficiente em nós para encarar esse amor que está fora, do lado de fora. A gente vai ver face a face, vamos entender esse grande enigma do amor incondicional de Deus. E a questão do todos dormem, né? Ou seja, que é fantástica, né? Que a Renata Russo colocou ali, quer dizer, todos dormem. Todos dormem. Todos dormem. Sou acordado e todos dormem. Exatamente. É o que a gente falou do despertar da consciência. Ou seja, precisamos despertar nossa consciência, precisamos perceber que nós trilhamos caminhos escuros, que a gente trilha caminhos desnecessários, que a gente trilha caminhos de sofrimento. E que quem trilha somos nós. Mas enquanto a gente dorme, a gente continua trilhando esses caminhos. só quando a gente acordar, a gente traz luz à nossa consciência, eleva a nossa vibração, a gente vai ver que aquele caminho é desnecessário. E falando de amor, nós vamos perceber que o caminho de luz, de felicidade, é o caminho onde a gente vai vibrando esse amor dentro de nós, enquanto a gente experimenta as coisas do mundo. Então, eu acho que é isso. Passamos a mensagem de Renato Russo, da poesia de Camões e da repístola de São Paulo. E eu acho muito lindo a gente perceber que está tudo interligado. Todas as pessoas, todos os sentimentos, todas as letras, e tudo vem para o nosso, para contribuir para o nosso despertar. e até me lembro o nome do teu canal, né? Despertando Pessoas. E não esqueçam de conhecer o canal, de se inscrever, de dar o like. Tem o canal do Daniel Cautemba, Despertando Pessoas, e tem o meu, Andréa Bem Viver, que é um canal de gratidão. E a ideia é essa. Cada um vai fazendo o seu melhor, mesmo que você ache que é um pouquinho. Porque este pouquinho de amor, quando ele é verdadeiro, ele se torna num grande ato, ele se torna de uma imensidão muito grande. Então, cada um vai fazendo a sua parte. E aí a gente vai pavimentando essa estrada para quem vem depois. Ah, então vai ficar fácil para a pessoa que vem depois despertar? Ou não? São escolhas. É isso mesmo. São escolhas. É o livre-arbítrio, né? Mas, claro que, quando a gente vê que alguém já passou o caminho e teve sucesso lá no caminho, dá uma esperança, dá uma fé maior de que a gente também vai conseguir. Sim. Mas é isso. E a gente está aqui para isso. Para trazer essa esperança. Para a pessoa ver que, poxa, não invejar. Mas se ele conseguiu, então é possível que outros também consigam. Então, vamos lá. Acreditem em si mesmo. A outra música do Renato Russo é Quem Acredita Sempre Alcança. Então, bora lá. Acredite em si mesmo e tenha as atitudes amorosas para que a mudança ocorra na vida de cada um. Gratidão, Daniel, por essas explicações tão claras, tão objetivas, tão amorosas. Gratidão a cada um de vocês que estão aqui com a gente. Deixem seus comentários, deem o seu like, compartilhem, façam o que vocês puderem também para divulgar, porque isso também é um sinal de amor. E a gente agradece. É isso mesmo. Gratidão, Andréa. Gratidão a todos vocês. E a Andréa já deixou, claro, ajudem os canais, se inscrevam, se participem, comentem. Façam parte de todos esses estudos, porque isso aqui é para todos nós. Um forte abraço a todos vocês. Muita luz. E a gente se vê no próximo encontro. Até mais. Tchau. Tchau.